Dona Cleonice chegou à igreja como a maioria das pessoas, triste, doente, desiludida da vida. Lá se foram 10 anos. Um caquinho, sabe o que é um caquinho? Se arrastando, cheguei assim, chorando, bruta, ignorante, revoltada da vida porque tenho cortado uma perna. Hoje eu sou feliz. Mas a fé genuína brotou, a certeza da vitória também, e contrariando os médicos, sobreviveu. Hoje ela estava na primeira fila da Missa da Misericórdia, realizada no bairro Dirceu. Centenas de fiéis ocuparam o Santuário de São Francisco neste feriado para pedir, agradecer pelas bênçãos recebidas ou simplesmente ficar ali, nos braços do Pai. A misericórdia é a palavra de Deus, é uma emoção muito forte, é tudo, é Deus no primeiro lugar. Uma celebração alegre para cima. Eu me sinto muito maravilhada, é um prazer muito grande e que Jesus Cristo abençoe todos nós. Se colocar no lugar do próximo, se aproximar com compaixão, com o sofrimento do outro, desafios do ano da misericórdia, em 2016, a Igreja Católica convida os fiéis para uma profunda reflexão. Se colocar no lugar do seu semelhante, pode muitas vezes morrer. É como o exemplo de Jesus. Todas as vezes que o Senhor ia ao encontro de uma pessoa, de um mendigo, de um doente, de uma pessoa enferma, ele se colocava com todo amor, de todo coração, porque ele olhava não primeiramente para ele, mas olhava primeiramente para o outro. Hora de entender o verdadeiro significado da palavra misericórdia, sentir o sentimento do outro. É se colocar no lugar do outro, nós sempre trabalhamos ao bem do outro, fazendo tudo de bom em prol do outro. Foram quase duas horas de celebração e a certeza da vitória.